Música Há aqui um conjunto de elementos que nós tomamos quase que como garantidos, mas que eu acho que efetivamente temos que ser capazes de trabalhar mais a fundo. O primeiro, correndo o risco de ser um lugar comum, mas para mim não é um lugar comum, é uma coisa muito íntima, muito pungente, é a educação. Eu acho que os nossos miúdos são hoje em dia miúdos bem preparados, duros, no sentido que são muito conscientes, muito capazes de enfrentar desafios e são muitíssimo bem preparados. E isso é um elemento ao qual temos que dar continuidade e se alguma coisa temos que aprofundar. Tudo isso depois alimenta um conjunto de outros aspectos que nós vamos ter que ir cultivando, tem a ver com a forma como nós como país comunicamos com o exterior, nos posicionamos, conseguimos ser consistentes, conseguimos ser seguros nas políticas e no posicionamento que transmitimos para fora e no funcionamento das nossas instituições. E há um outro tema muito transversal, muito plástico, que tem a ver, em lado do senso, com tecnologia. De estar capaz de transformar esses pequeninos polos de apreensão tecnológica, de estar na linha da frente daquilo que é desenvolvimento tecnológico e ir alavancando esses polos, ir-lhes dando mais espaço e luz abrindo à economia, parece-me que é outra área fundamental. Falou aqui há pouco da comunicação e do posicionamento do país, de alguma maneira. Quais são os traços de uma marca Portugal? Há um traço de fragilidade que é impossível contornar hoje em dia e que é pesado, é muito pesado. Quando se está a falar de investimento, quando se está a falar de mercado de capitais, quando se está a falar de ambiente empresarial, é um traço pesado. Mas que, por outro lado, é muito contraposto com algo que tem a ver exatamente com o quão interessante Portugal é, em quanto sítio, para desenvolver um conjunto de atividades. Eu tenho começado a brincar com os meus colegas a dizer-lhes, Portugal is where millennials wanna be. E essa geração que eu acho que vai formatar tanta coisa do que aí vem a seguir, porque está a construir em cima de um abrandamento muito pronunciado da economia, portanto está a levantar, está a ajudar a levantar o país, essa é a geração que eu quero ter cá. E essa é uma geração para a qual eu, apesar de tudo, consigo contar uma boa história relativamente a Portugal. Vamos falar de capital e de empresas. Vamos falar de capital. Que instrumentos é que nos faltam, ou mudanças culturais, se quiser, para isso avançar de uma forma mais rápida? O capital é mais um recurso produtivo. É mais uma coisa com a qual nós temos que saber lidar nas nossas empresas com o cuidado, a atenção, a tecnologia, o profissionalismo com que trabalhamos, com qualquer que seja a matéria-prima que manipulamos, com que trabalhamos com as nossas pessoas. Não há soluções únicas, não há um rácio mágico que diga a nossa empresa está pouco capitalizada porque... Não, cada empresa tem um equilíbrio próprio. Enfim, um dos temas muito habituais em Portugal, de facto, são as constantes mudanças regulatórias, legais, fiscais, é evidente. Isso é um tema importante nesta área? Há várias áreas em que eu creio que, mais do que ter a política perfeita, mais do que ter a política certa, é importante ter uma política em vez de ter uma sucessão de políticas diferentes ou de pequeninas evoluções à política. Eu percebo ciclos políticos, percebo diferenciação de discursos político-partidários. Acho que isso não tem nada a ver com o estabelecimento de políticas que tenham horizontes temporais, que permitam tomada de decisões de longo prazo e as decisões de investimento e as decisões de capitalização são decisões de longo prazo. Obrigado. Obrigado. Deus te arriscar. Obrigado.